Palavras Diárias de Deus Poderá substituir a sua busca da verdade? É bem claro que isso não é possível O caráter de Deus e o que Ele tem e é Sobre o que comunicamos São ambos a verdade É algo que não pode ser medido Com o alto preço dos objetos materiais Nem o seu valor pode ser quantificado com dinheiro Pois não é um objeto material E supre as necessidades do coração de cada pessoa Para cada pessoa O valor dessas verdades intangíveis Deve ser maior que o valor de qualquer coisa material Que você acha bonita Certo? Essa afirmação é algo que pede a reflexão de vocês O ponto-chave do que eu disse É que aquilo que Deus tem e é E tudo de Deus São as coisas mais importantes para cada pessoa E não podem ser substituídas por nenhum objeto material Vou dar um exemplo Quando você está com fome Quando você está com fome Precisa de comida Esse alimento pode ser relativamente bom Ou relativamente fraco Mas, contanto que você coma o suficiente A sensação desagradável de estar com fome Não vai mais existir Ela terá desaparecido Você pode ficar sentado em paz E seu corpo estará em repouso A fome das pessoas Pode ser resolvida com comida Mas, quando você está seguindo a Deus E sente que não tem compreensão dele Como você pode resolver o vazio em seu coração? Pode ser resolvido com comida Ou quando você está seguindo a Deus E não compreende a vontade dele O que você pode usar Para compensar essa fome em seu coração? No processo da sua experiência de salvação através de Deus Enquanto você busca uma mudança no seu caráter Se você não compreende a sua vontade Ou não sabe o que é a verdade Se você não compreende o caráter de Deus Você não se sente muito intranquilo? Não sente uma forte fome e sede em seu coração? Esses sentimentos não impedem que você sinta a paz em seu coração? Assim como você pode compensar essa fome em seu coração Haverá uma maneira de resolvê-lo? Algumas pessoas vão fazer compras Outras vão encontrar amigos com quem confidenciar Outras dormem até se saciar Outras vão ler mais as palavras de Deus Ou trabalhar mais e despender mais esforço para cumprir seus deveres Essas coisas podem resolver suas dificuldades reais? Todos vocês compreendem plenamente esse tipo de práticas Quando você se sente impotente Quando sente um forte desejo de ganhar o esclarecimento de Deus Para lhe permitir conhecer a realidade da verdade e da sua vontade O que você precisa não é de uma refeição completa Nem de algumas palavras gentis Mais que isso Não é de consolação e satisfação passageiras da carne O que você precisa é que Deus lhe diga direta e claramente O que você deve fazer e como deve fazê-lo Que lhe diga com clareza o que é a verdade Depois de compreender isso Mesmo que seja apenas um pouquinho Você não se sente mais satisfeito em seu coração Do que se tivesse comido uma boa refeição Quando seu coração está satisfeito O seu coração Toda a sua pessoa Não ganham a verdadeira paz? Por meio dessa analogia e análise Vocês compreendem agora Porque eu quis compartilhar com vocês esta frase O filho do homem até do sábado é o Senhor? Seu significado é que aquilo que vem de Deus O que ele tem e é E o seu Tudo são maiores do que qualquer outra coisa Incluindo a coisa ou a pessoa Que você antes acreditava que era a que você mais estimava Isto é Se uma pessoa não consegue obter palavras da boca de Deus Ou não entende a sua vontade Não pode ganhar a paz Nas experiências que vocês terão no futuro Vocês compreenderão porque eu queria que vocês vissem essa passagem hoje Isso é muito importante Tudo o que Deus faz é verdade e vida A verdade para a humanidade é algo que não pode faltar em sua vida Algo sem o qual as pessoas não podem viver Também se poderia dizer que é a maior de todas as coisas Embora não se possa vê-la Nem tocá-la A importância dela para você não pode ser ignorada É a única coisa que pode trazer paz ao seu coração A importância dela É a única coisa que pode trazer paz ao seu coração É a única coisa que pode trazer paz ao seu coração É a única coisa que pode trazer paz ao seu coração Radio